Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer mais um projeto reciclando tudo isso aqui que está em cima da balcada, certo? Esses baldinhos de manteiga, cano, PVC, exofor, tudo isso aqui, arame, consegui também uns regalhões Já está até no esquema que eu quero, certo? Isso aqui, olha, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o corpinho do pavão, que vai ser o pavão no tronco, mas vai ter o vasinho também, tá bom? Então vamos lá Ó pessoal, fica assim, tá bom? Aí como eu disse, aqui já estava no esquema aqui, ó, da cabeça e pescoço, vou só colocar aqui assim Ok? Aqui, ó Aí para reforçar eu vou pegar a arame Torcer aqui Gente, eu acho que esse pedaço aqui, certo? O perfeito de vergalhão, acho que ele deve ter uns 80cm, certo? Eu vou colocar aqui Aqui dentro do cano, ó Aí eu vou deixar o corpo do pavão aqui Quero que fica assim, ó Certo? Aí eu vou prender Todo ele aqui, ó Certo? Vou prender e volto a mostrar para vocês Ó pessoal, prendi já aqui com o arame Aí eu quero que vocês venham para cá Aqui para trás, certo? Eu vou correcionar aqui O arame Vou entorpar Vou vir para cá Com ele Só para dar um Um caimento aqui, ó Fica aqui Aí aqui embaixo eu vou prender Então eu vou colocar mais um Tá bom? Só para sustentar Só para sustentar aqui, ó A cauda A cauda que vai pegar daqui Para cá O arame O arame E aí 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 Ó pessoal já coloquei aqui Eu vou colocar essa garrafa aqui Centralizar ela aqui Porque eu quero que esse outro pedaço de pano Eu vou dar um jeito dele vir pra cá Deixa eu ver se dá assim Tudo isso aqui vai ser depois envolvido com cimento né Massinha de cimento Eu quero que saia mais ou menos assim Com a cauda do pavão Certo? Aí agora só é a gente esperar secar Pra gente começar a dar um bom preenchimento Tá bom? Ó pessoal secou aqui Eu queria que vocês presteçassem atenção aqui ó Uma hora que eu fui colocar os poros Aí ficou esse aqui sobrando Eu coloquei essa garrafinha aqui De cola Pra segurar essa parte aqui também Tá bom? E a outra Só que eu não vou tirar agora Certo? Vou deixar aqui Vou deixar aqui pra gente dar O primeiro preenchimento Do Do nosso Pavão Olha como ficou até aqui em cima Detalhe Quando vocês sobrar aquela massa Vocês vão dando preenchimento Aonde vocês vir que precisa Eu dei aqui só no pescoço Né? Nessa partezinha aqui do peito Ó Como ficou Certo? Pra facilitar Na hora de modelar Agora eu vou fazer uma massa meia mole Só pra gente dar Uma alisada Nesse pavão Pessoal aqui Aqui no pavão Eu só vou alisar ó Daqui Pra cá Certo? Não vou fazer perna E nem a cabeça completa Só o corpo aqui Desse pescoço aqui Do papo Até aqui E já deixando a asa No esquema certo Tá bom? Tchau 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 Bom pessoal Eu vou revestir todo dia todo ele por completo até aqui, como eu disse agora eu vou virar aqui para delimitar o tronco vou fazer o tronco todinho com vocês só o tronco, eu vou deixar só ele o pavão para a gente fazer amanhã depois que secar, tá bom? que é a mesma massa de um por um de cimento e areia peneirada pessoal, agora não tem o que fazer é só fazer os riscos do tronco certo? e pronto esse aqui eu vou fazer nessa parte da frente do tronco aqui e na parte de trás vou fazer todos esses riscos aqui certo? essas partes aqui que eu não fiz isso essa parte aqui que eu até separei aqui para vocês verem daqui ó arrodeando até aqui em cima é a cauda do pavão certo? e os riscos eu vou fazer em toda a circunferência do tronco tá bom? ó pessoal antes da gente começar a modelar o pavão eu peguei aqui um pouquinho dessa massa aqui epóxi certo? e vou aproveitar essa vassoura aqui para fazer o leque que tem na cabeça do do pavão do pavão do pavão aí eu vou cortar aqui para a quantidade que dê certo e vou prender com a durapox pronto pessoal vamos agora começar a modelar certo? aqui a cabeça e dar uma viradinha assim para mim aí eu vou só com medo que eu me descer a peça e começar a modelar de pavão E aí 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 Olha pessoal, temos essas pedrinhas aqui para fazer os olhos de chaton, vou colocar aqui para fazer a marcação Tchau Agora eu vou fazer a asa do outro lado, tá bom? Olha pessoal, aqui é onde a gente vai começar a fazer as penas do pavó, tá certo? Essa parte aqui a gente delimitou onde vai ser a árvore e aqui vai ser as penas, tá bom? Tchau Olha pessoal, as penas vai começar daqui, nós vamos rodear até lá em cima Então é assim, chegou aqui, vou dar uma apertadinha aqui, nessa parte aqui Em todas elas, tá embaixo Tchau 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 Aqui agora é só intercalar todas as penas, tá bom? Tchau 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 aqui ó, que vem aqui para trás, aí eu estou fazendo essa curva, essa curvatura aqui assim ó, vindo para cá, aqui ó, vou fazer um, aqui, aí é só preenchendo os espaços. E aí 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 Inscreva-se no canal, ative o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos. Indique também o nosso canal para seus amigos e aprende os nossos passo a passo. Tá bom? Deixe um comentário lá embaixo. Não esqueça de deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo.